JPB 1ª edição, oferecimento, Clínica de Otorrino, urgência de domingo a domingo, Bessa e Ecomedical e Romanel, seja uma consultora de sucesso. Oi gente, fim de semana chegou e é uma honra ter a sua companhia mais uma vez. O JPB de hoje é ao vivo de Campina Grande para toda a Paraíba. Para um pouquinho aí para saber o que é a notícia no nosso estado aqui com a gente. Essa semana começou a entrega do imposto de renda e daqui a pouco a gente vai conversar com uma contadora para tirar dúvida, porque sempre tem, né? Bora saber mais destaques dessa edição. Mais dois fugitivos do PB1 são recapturados em João Pessoa. Eles estavam num carro de aplicativo e tentaram se esconder quando viram a polícia. Acabaram foi chamando a atenção. Há dois anos, Monteiro era a primeira cidade da Paraíba a receber as águas da transposição. Mas por incrível que pareça, até hoje os moradores sofrem com a escassez por lá. Nem tem água nem para beber, para as galinhas beber. Aqui está muito ruim. Sem água não está ruim. O gás de cozinha já estava um absurdo e ainda aumentou. Para dar uma economizada, vale até voltar o tempo da vovó. Substituir o fogão a gás de cozinha é bem complicado. Mas a gente pode dizer que tem opções no mercado, não é não? Como por exemplo, esses fogareiros aqui. Podem ser abastecidos com carvão. No Chef JPB você vai descobrir novos sabores para uma das paixões do brasileiro. Sabe aquele cafezinho do dia a dia? Pois é, ele é um dos ingredientes dessa receita. Filé mignon ao molho de café com risoto de queijo. Você vai aprender hoje no Chef JPB. E o que vai bombar o seu fim de semana está no Qual é a Boa? Bem-vindo ao JPB. Jornalismo responsável, sempre perto de você. A gente começa o JPB desse sábado com a notícia de que mais dois foragidos do PB1 foram recapturados. Marivaldo Marques Pereira da Silva, de 41 anos, e José Michael da Silva, de 26 anos. Valeu, Marcão. Vou fazer uma pausa rápida, mas daqui a pouco eu volto para falar sobre uma vistoria feita na sede do INCRA, em João Pessoa. Vou te mostrar o que é que foi encontrado por lá. Problemas, viu? E a transposição do Rio São Francisco? Já faz dois anos que as águas chegaram a Monteiro. E na própria cidade, os moradores reclamam justamente de falta d'água. É mole? Meio-dia e 17 minutos. Amém. Ó, gente, vou fazer mais um intervalinho e volto para te mostrar que com o aumento do valor do gás de cozinha, aumentou também a procura por fogão de barro, você acredita? E tem o Chef JPB. Ó, a receita do Chef JPB de hoje leva café. Explica para mim, Ari. Olha aí, nós fizemos aqui um medalhão molho de café, acompanhado de um belo risolvo de queijo. E para quem pensa, Valéria, que o café não entra no trato salgado, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Depois do intervalo. E hoje em gás de cozinha mais caro, aumento de 7%, aproximadamente 5 reais, no botijão de 13 quilos. Muita gente já foi atrás do fogareiro de barro. Gente, e para os comerciantes, né, que usam muito botijão, a sorte é que hoje em João Pessoa ainda tinha revendedora com preço antigo. Ô vontade, meu Deus. Depois do intervalo, vou te explicar a diferença entre jejum e abstinência para os católicos nesse período de quaresma e as dicas para o seu fim de semana no Qual é a Boa? Para os católicos começou o período de quaresma que antecede a Páscoa. E aí a tradição diz que é um período de jejum e abstinência. Mas qual a diferença entre esses dois? Bora ver. Então daqui a pouco eu vou atrás. Se sobrar, eu levo aí para a redação, viu? Volto com você. Ou então eu vou atrás de tu aí também. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. JPB1 está acabando. Um abraço para o Vianim de Salma Medi. E também para o Lucas Soares lá em Dona Inês. Também para a galera do Jacaré, Zoeira, Cláudio, Alê e Boquinha. Todo mundo ligado no JPB lá em Jacaraú. E ainda o meu xará, aliás, meu xará não, o xará do meu filho, o Lucas, de Belém, aqui na Paraíba. Tem mais notícias da nossa região depois do Espelho da Vida. Gente, tchau. Até mais tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho JPB 1ª edição. Oferecimento. Clínica de Otorrino. Urgência de domingo a domingo. Bessa e Eco Medical. E Romanel. Seja uma consultora de sucesso.